Glória a Deus Glória a Deus Amém Shalom irmãos Graças a Deus Vou pedir permissão para a pastora Para já iniciar O meu testemunho Por quê? Porque devido a tudo Que a gente passou Perante a situação Do meu irmão Marcelo Ele foi operado Realmente precisou tirar Todo o estômago dele E isso foi sexta-feira passada A cirurgia dele E quando a gente vai numa UTI A gente não sabe Como que eu ia encontrar meu irmão entupado De oxigênio, enfim A gente ia entrar numa UTI muito grande Com vários leitos E a gente ouviu, Vanessa Eu olhei do lado pro meu irmão Vocês estão perdendo aí? Gente, meu irmão lindo Maravilhoso Sorrindo Brincando Glória a Deus Aí ali foi Os três chorando Ele, minha cunhada e eu Porque, gente É muito emocional Toda cirurgia Tem a sua complexidade Uma vesícula Uma cesárea Eu tenho dois amigos Aqui de enfermagem A Sandra Bem A minha amiga linda Maravilhosa Geraldo E vocês sabem o que é Uma cirurgia E eu do meu irmão Pra retirada de estômago Devido a um câncer A gente não sabe O que esperar Enfim Meu Deus É tão maravilhoso Gente Meu irmão veio embora Quinta-feira Já está comendo Sopa batida É É É Vitaminas de sopa Chá Enfim É E na segunda-feira Que eu vim embora Que eu também precisei Fazer umas coisas Pra minha mãe E eu vim embora Ele já ficou Tomando chazinho Água de coco Água Falei Gente, Deus é maravilhoso Eu não digo a vocês Assim Que eu fiquei o tempo Todo firme Porque Como sabem A gente é fraco A gente Passou por dias De deserto De certezas Enfim Mas eu não deixei De confiar Peço perdão a Deus Assim pela minha fraqueza Mas eu não deixei De confiar Então Eu estou prestando Esse culto Assim Eu pedi pra pastora Pra De início Dar meu testemunho Porque eu quero Juntamente com vocês Irmãos Prestar esse culto Em agradecimento A Deus Aleluia Obrigado Papai do céu Por esse milagre Que o Senhor me fez Na vida do meu irmão Aleluia Meu irmão está ótimo Pela honra e glória Do Senhor Nosso Deus Todo poderoso Então foi isso Pastora Que eu quis Já de entrada Dar meu testemunho Todos os cultos É Prestado E oferecidos A Deus Mas esse Ingratidão Eu quis Compartilhar Com vocês A minha Minha Alegria E como Se não bastasse A alegria Hora de orar Para as crianças É Vocês orem também Pela minha filha Giovana Que carrega No seu peito Há mais ou menos Oito semanas Uma vidinha Eu sou vovó Eu sou vovó Eu sou vovó Mais ou menos 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 Oito para nove semanas Então é isso Irmãos Muito obrigada Olha Aleluia Aleluia Eita Deus Tremendente Amém Eita Jesus Maravilhoso Deus bonito Nosso Deus É tremendo Maravilhoso O nosso Deus Ele é Coniscente Antipresente Onipotente O nosso Deus Operou grandes Milagres No passado Ele continua Operando Grandes Milagres Ele operará Eternamente Amém O nosso Deus É o mesmo Amém E sim Somos seres humanos Somos falhos Somos imperfeitos Às vezes Nos abatemos Isso é fato Né É a nossa carne Mas O nosso Deus Ele olha o nosso coração Ele olha a nossa fé A nossa resiliência A nossa perseverança E nada melhor Do que realmente Começarmos O nosso culto Aqui dominical Glorificando E exaltando O nome santo Do nosso Deus Convido você A se colocar em pé Em reverência A palavra do Senhor Inicial Que será lida agora Encontre-se No livro de Mateus Capítulo 6 A partir do versículo 9 Louvado e engrandecido Seja sempre O nome Do nosso Deus Aleluia Aqui está Uma das mais delas Passagens Do nosso Da palavra de Deus Aqui fala Sobre a oração Dominical Todos acharam? Amém? É a oração Universal Que diz assim Portanto Vós orareis Assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Temos perdoado Aos nossos Devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Amém Louvado e engrandecido Seja sempre O nome Doce Deus Ele é maravilhoso Ele é perfeito Ele não falha As vezes sim Nós fraquejamos Sentimos-nos abatidos Mas da mesma forma Que estamos abatidos É o Senhor Que nos restaura É o Senhor Que nos levanta E se você está aqui hoje É porque você Exerceu O passo de fé Porque você crê Que o Senhor Está aqui hoje Que o Senhor Continua o mesmo E eu tenho certeza Que tudo aquilo Que você está precisando Que você está necessitando O Senhor fará Mas não conforme A sua vontade Não conforme A minha vontade O Senhor fará Conforme está escrito Na palavra dele Conforme a tua vontade Nós temos que estar Adapidados a essa passagem Da Bíblia Em referência ao Pai Nosso Nós temos que Todos os dias Ao levantar Ao levantar Ao acordar Ao abrir os olhos A agradecer ao Senhor Pedir perdão Das nossas falhas Das nossas imperfeições Perdoar aqueles Que muitas vezes Pisa ali No nosso calinho Muitas vezes ali Dá aquela cutucada Mas lembramos que Pode se assentar Lembrando que Quem nos percebe Não é o ser humano Não é a carne É aquele que está Ao nosso território E muitas vezes Usa pessoas Também Para queremos Se estabilizar Mas então Que venhamos Exercer É também Essa palavra Em nossas vidas Perdoar É difícil É Muitas vezes É difícil Perdoar Mas Nós temos que fazer E não temos que sentir No coração Nós temos que obedecer Nós temos que obedecer O ato de perdoar É uma obediência Nós temos que obedecer A Deus Nós somos Obrigados Lógico A conviver A ficar próximo Mas nós temos que perdoar E saber que Acima de tudo O nosso Deus Está com seus olhos Abertos Ao nosso favor A sua mão Está estendida Para nos abençoar Como diz a sua própria palavra E Ele está aqui hoje Ele está aqui hoje Porque Ele me ama Ele está aqui hoje Porque Ele te ama E acima de tudo Porque Ele deve ser cultuado Amém? Amado Deus Eterno Pai Querido e bendito Senhor Jesus Diante da Tua Santa presença Nós nos colocamos Papai Para Te agradecer Te engrandecer Te glorificar E Te exaltar Obrigado Papai Por mais um dia de vida Obrigado Senhor Pela nossa saúde Obrigado Pelo dom Pelo alimento Pelo alimento Pelo alimento Daquela cruz Somos gratos Jesus Ao Senhor O Senhor Porque o Senhor O Senhor Obedeceu O Seu Pai Desceu na terra Se fez óbvio Sofreu todas as tentações Sofreu todas as dores Foi humilhado Cuspiram o Senhor O Senhor E o Senhor enfrentou Tudo isso E perdoou aqueles que o perseguimos Não deixou esse gesto Imensurável, incomparável De amor Obrigado Senhor Jesus Obrigado ó Deus Criador dos santos e da terra De tudo o que há na terra Criador de todo o universo Obrigado Porque o Senhor Ofereceu o Seu Filho Para morrer em nosso lugar Tudo isso É que o Senhor Obrigado Espírito Santo Amado do Senhor Por estar conosco Em todos os momentos De nossas vidas Momentos tristes Momentos alegres E sempre ao nosso lado E sempre ao nosso lado Nos fortalecendo Quando estamos abatidos Nos pegando no colo Nos dando a mão Do nosso Espírito Santo Perdoa o Senhor Perdoa o Senhor Perdoa o Senhor Perdoa o Senhor Para que possamos E sempre ao nosso lado E sempre ao nosso lado Passeia, Senhor Passeia, Senhor Olhei nos seus anjos ao pão Para passear com nosso Deus Entregar tudo aquilo, Senhor Nosso Senhor Quero entregar para o Teu povo Não aquilo que queremos ou precisamos Faz aquilo que o Senhor tem para nós Libera sobre o Teu povo, Senhor Libera sobre a Tua igreja, Deus Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Grandiosa sobre asências do sangue Grandiosa sobre asências do sangue Oh, Senhor Oh, Senhor Amém. 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 Quer visitar o jardim Quer conhecer mais de Ti Espírito Rei, Espírito Rei Espírito Santo Espírito Rei, Espírito Rei Espírito Santo Quer visitar o jardim Quer visitar hoje aqui Quer conhecer mais de Ti Espírito Rei, Espírito Rei Espírito Santo Espírito Rei, Espírito Rei Espírito Santo Espírito Rei, Espírito Rei Espírito Santo Vem algo novo O meu coração a ver de novo Se o mundo tem que desaparecer O meu coração a ver de novo Só o Espírito desce em novo Só o Espírito desce em novo E se enreia, e se enreia Só o Espírito desce em novo Só o Espírito desce em novo E se enreia, e se enreia Só o Espírito desce em novo Só o Espírito desce em novo E se enreia, e se enreia Só o Espírito desce em novo Só o Espírito desce em novo E se enreia, e se enreia Só o Espírito desce em novo Só o Espírito desce em novo Oh, que calma, poxa, Senhor! Vamos! Vamos! que o rei da glória aceite-se no trono que nós estamos levantando pra ele nessa noite que o senhor de luz possa entrar neste lugar e fazer morada e ser aclamado como o rei que ele é soberano sobre os céus e a fé eu vejo o rei da glória ouvindo com o seu poder até a paz estremecer eu vejo a sua graça eu vejo o rei da glória eu vejo o rei da glória assumindo o seu lugar pra sua fé eu vejo o rei da glória quando eu vou orar de buscar de buscar Música 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 Que nessa noite você possa ouvir a voz do Senhor falando com você. Música Da mesma forma que você está me ouvindo falar que você possa ouvir a voz do Senhor perfeitamente com o teu Espírito. Música E quando você escutar a voz do Senhor mexendo com o teu Espírito, mexendo com o teu coração. Música 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 Shalom, meus amados Quero pedir para as crianças virem Venham por aqui fazendo um favor Cadê meus pequenos? Os juvenis e as crianças Vem, olha aqui O professor está aqui esperando Vem, rapidão Rapidão, rapidão, rapidão Vem, pode vir Vem por aqui fazendo um favor Pode vir, pode vir por aqui Pode vir E aí? Tudo bem? Como se chama? João João O nome de apóstolo Olha que coisa ali Chique Vem, Luquinha Vem, Luquinha Querido Deus Peço que o Senhor venha abençoar Nossas crianças Suas juvenis A Tua filha que vai dar aula hoje A palavra será liberada A benção do Senhor será manifesta Nós cremos no Teu agir E no Teu poder Guarde todos Traga a Senhora Sua benção sobre eles E a Sua proteção Pai Para que o Teu sangue Seja visto sobre eles Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Bem-vindo Viu, João? Amém Abra comigo a palavra do Pai Vamos lá Um livro difícil de achar Será que a gente vai conseguir achar? Gênesis Se alguém precisar de ajuda Peça ajuda aí Gênesis Capítulo 6 Versículo 8 Esse é difícil, né? Precisa de ajuda aí? Vamos lá Capítulo 6 Versículo 8 Presença preciosa Do nosso Deus Glória a Deus Eu vou ler só o versículo 8 Porque depois a gente tem que Ver todo o contexto Aqui aí a gente vai ler Tá bom? Essas são as gerações de Noé Noé foi um homem justo E perfeito nas suas gerações E Noé andava com Deus Querido Jesus Amado Senhor A Tua palavra Está Senhor Jesus Aqui Ela é preciosa Ela é poderosa Nós precisamos dela Precisamos ouvir a Tua voz Através das escrituras Aprender contigo Aprender de Ti Aprender Senhor O que o Senhor tem preparado E determinado Para esse tempo Por isso O Senhor pode fazer isso E move sobre nós A sua vontade A sua verdade E os anjos que já estão aqui Se movam neste lugar Se movam neste lugar Porque nós estamos aqui Reunidos no Teu nome Então se movam neste lugar E libere aquilo que o Senhor Preparou para hoje Fala conosco Instrui-nos Chama a nossa atenção Se preciso for Direciona Cura Liberta Salva Porque o Senhor É um Deus Poderoso Criador do céu e da terra E a Ti honra Glória e louvor E toda adoração Em nome de Jesus Amém Pode se acertar Meus amados Deixa a Bíblia aberta Aí por enquanto Vamos aprender algo Bastante significativo Bastante importante Para esse tempo Muito bem Amados Eu sempre procurei Estudar as escrituras Buscando a verdade Das escrituras E andando nessa verdade Até hoje Depois de 32 anos Vai completar Mês que vem Eu e a pastora Dani Nós completamos 32 anos Que nós passamos Pelas águas Do santo batismo No mesmo dia Daqui a alguns dias Da 15 de novembro E sempre procurei Andar na verdade Aprender a verdade Sempre buscando Aquilo que realmente As escrituras falam E Alguns anos Eu tenho Procurado estudar Mais profundo Segredos Alguns Alguns chamam de códigos Alguns chamam de códigos Não tem nada a ver Com aqueles códigos Esquisitos Que tem ali não Tá bom O que realmente As escrituras falam Buscando No original O que Deus quis dizer O que aconteceu E uma das Coisas assim Bastante Vamos dizer Forte Para mim Foi descobrir Algumas coisas E Dentre elas Do calendário De Deus Que Diante de Deus No mundo espiritual Ele é vigente Ele é um calendário Que Deus Ele Age Por causa Desse calendário O calendário Que nós temos É o calendário Gregoriano Que foi feito Pelo Papa Gregório Não muito Não muito distante Da nossa data Né? Umas centenas de anos Aí Vamos dizer assim Umas dezenas de anos E Buscando tudo isso Existem referências Extremamente importantes De fatos Bíblicos Que comprovam O que aconteceu E essa semana Nós vamos entrar Num dia Extremamente Específico Do dia Que começou O dilúvio Na terra Não chovia Subia um vaporzinho Assim E molhava A terra Umedecia a terra Então Deus Ele começa A falar Com o Moé Moé tinha 500 anos Quando Deus Falou com ele Sobre construir A arca A chamada Arca de Noé Que alguns falam Ah isso é lenta Isso é fábula Isso é só uma historinha Da carachinha Pois é Pois a Bíblia diz Que aconteceu E eu creio Naquilo que a Bíblia diz Então nós estamos Nós estamos num mês Do calendário de Deus Chamado Rechivã Rechivã E esse mês Do dia 17 De Rechivã Começou a chover Primeira vez que choveu Na terra Que vai cair Agora Do calendário Gregoriano Dia 1º De novembro E nós vamos Falar um pouquinho Sobre o tempo De Noé O que aconteceu Com Noé E o que serve Para nós No dia de hoje Eu vou Fazer uma Administração De dois dias Porque é muito assunto Eu vou Domingo que vem Eu vou falar Sobre O que que Deus Pôs um arco Do céu Que não é arco-íris É o arco Da aliança E porque que tinha Uma janela Na arco Domingo que vem Fica curioso Para você E hoje Nós vamos falar Sobre esse dilúvio Que aconteceu Choveu Muito tempo Mas antes disso Deus disse Para Noé Faz uma arca Construa uma arca E separa Alguns animais Para colocar na arca Sete casais Dos animais Puros E dois casais De cada animal Impuro Os animais Puros São os animais Que não tem Que não tem A pata Vamos falar Do impuro Que é mais fácil O impuro Ele tem A pata Fedida Então Vários tipos De animais Mas dos puros Eram sete 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 casais De cada espécie E dos impuros Só dois Então Então Noé Noé De comprimento 30 metros 30 metros De largura 18 metros De altura Tinha três andares 300 compartimentos Diferentes E alguns E alguns falam Que ela tinha 900 compartimentos Diferentes Tinha uma janela Uma porta E um telhado Inclinado Para a água Não entrar Dentro dela A arca Foi feita De madeira Deus contou Passar a piche Por dentro E por fora Para que a água Não entrasse Nas brechas Ali Nas frestas Das madeiras Noé Ficou 120 anos Construindo a água E dizendo Olha Vai chover Ele começou A construir Um grande bar Num lugar Que não tinha mar Vai chover Vai cair Água do céu Ah Noé Você está 500 anos Você já deve estar Né Meio assim Fora dos Dos rechos Onde já se viu E da terra Havia gigantes Segundo os sábios Judeus Os gigantes Simplesmente Demoachavam Deles Isto são histórias Contadas Oralmente E que os gigantes Podem vir Essa enchente Olha o nosso tamanho Não temos medo Disso não Nós fomos Para as montanhas Nós Nadamos Isso aí Nós não temos medo De nada Disso E Deus E Deus disse assim Agora Noé Entra na arca E a palavra De Deus Diz que Deus Deixou A arca Pelo lado De fora Não tinha Como Noé Saia Nem os animais Saíram E não tinha Como ninguém Entrar E começou A chover 40 dias E 40 anos Todo mundo Já sabe Dessa história O que Às vezes A gente Não sabe É que Noé Não desceu No saí Da arca Depois de 40 dias Eles ficaram Na arca Um ano E 11 meses Do calendário Lunar Que é o calendário Bíblico Eles ficaram 365 dias Do calendário Gregoriano Um ano Do nosso calendário Vigente Que é esse Calendário 2023 Um ano Eles ficaram Dentro da Então essa É a história Do que aconteceu Com o Noé E a pergunta é Por que Que Deus Permitiu O dilúvio Havia água Sob a terra Uma grande Bômoda Envolva da terra E essa água Abriu São Que nós chamamos De comportas Do céu Ela saiu Ela caiu Com forma De chuva As águas Das profundezas As águas Ferventes Também subiram Inundou toda a terra A arca Parou nas montanhas De Ararat Que fica No extremo Leste Da Turquia Fronteira Com o Irã E a Armênia E até hoje Lá Tem um parque Que eles chamam De Parque Da Arca Que fica Bem ali Nas montanhas Do Ararat Existe a montanha Ararat E volta Existe as montanhas Que é chamada De as montanhas De Ararat A arca Não parou Em cima Da montanha De Ararat Porque lá É neve Eles morreram Com o gelado Mas parou Mais pra frente Em uma das montanhas Como a Bíblia Fala Nas montanhas Do Ararat E lá Foi achado Alguns anos Atrás Num É um parque Arqueológico Hoje Tem esse parque Lá Um formato Enorme Que parece Um fóssil De um Grande barco De madeira Calcificada E ferro Na madeira E tem também Em alguns lugares Lá Pedra de Ancoragem O que é Pedra de Ancoragem? Olha como Deus é perfeito Em todas as coisas Então Há essa Possibilidade Que lá Aquilo lá Seja a arca E tem Trinta pedras De ancoragem É como Se fosse Por exemplo Se o barco Não tivesse Nem o peso Dos lados Ele Com a água Ele viraria E são pedras Desse tamanho E ela tem É uma pedra E ela tem Um furo Na pedra Que provável Quando fala Provavelmente É porque A gente não sabe Se realmente é Deduz Que Noé Colocou Para que o barco Não Virasse E conforme Foi abaixando A água Ele foi Soltando Essas pedras E lá Existem Essas Trinta pedras Pelo caminho Até chegar Onde Possivelmente Seria Aquela Aquela Parte Da arca De A arca De Noé Tudo isso É história Tudo isso São Informações Para você Informações Bastante Interessante Pastora Mas o que você Quer dizer com isso? Eu quero dizer Que nós precisamos Lembrar Que Deus Continua Agindo No tempo Dele E o tempo Dele Está De acordo Com as Escrituras O tempo De Deus Continua Se movendo A aliança De Deus Continua Se Sendo Manifesta E Agora Abra comigo Mateus Que é Essa É a intenção Entre aspas A palavra De hoje No livro De Mateus Capítulo 24 Capítulo 24 Com tudo isso Eu fiz uma introdução Com informações Uma história Para que a gente Possa entender O que que Jesus Disse aqui Mateus 24 Esses dias Nós estamos falando São de Mateus 24 Versículo 25 35 O sábio A terra Passarão Mas as minhas Palavras Não passarão Mas daquele dia Ora Nenhum homem Sabe não Nem os anjos Do céu Mas unicamente Meu pai Como foi nos dias De Noé Assim Será também A vida Do filho Do homem Pois assim Como Nos dias Anteriores Ao dilúvio Comiam Bebiam Casavam E davam-se Em casamento Até o dia Que Noé Entrou na arca E não O souberam Até que Vem o dilúvio E os levou A todos Assim Também Será A vinda Do filho Do homem Então Estando Dois Do campo Um será Tomado E o outro Deixado Estando Duas mulheres Moendo No moinho Uma será Tomada E a outra Deixada E de ai Portanto Porque não Sabeis Que ora Há de vir O vosso Senhor Sabei porém Que o dono Da casa Perdão Sabei porém Que se o dono Da casa Soubesse A que vigília Viria o ladrão Ele vigiaria E não deixaria Sua casa Ser arrombada Por isso Estáis Vós Prontos Também Porque a hora Que não pensais O filho do homem Virá Quem é pois O servo Fiel E prudente A quem O seu Senhor Fez governante Sobre a casa Para dar-lhes Sustento Na devida Estação Bendito É aquele Servo Que o seu Senhor Quando vier Achar Assim Fazendo Na verdade Eu vos digo Que se ele O fará Governante Sobre todos Os seus bens Mas se aquele Mal Servo Disser No dia No dia Em que ele Não espera E na hora De que ele Não sabe E cortar o ar Pelo meio E destinará Sua parte Com os hipócritas E ali haverá Pranto E ranger de dentes Então Jesus Está falando Sobre a sua volta Jesus está falando E comparando A sua volta Como nos dias De Noé Havia maldade Na terra Vamos ver Se nós estamos Distantes disso Havia maldade Na terra Havia situações Terríveis Na terra Havia O afastar De Deus E Noé Construindo a arca E falando Olha Virar chuva Olha Porque Noé Também foi O mensageiro De Deus Aleluia Anunciando O que viria Assim como Todos nós Precisamos Ser mensageiros De Deus Anunciando O que virá Então se nós Observarmos Os dias de Noé E os dias de hoje Está diferente? Não está E Deus então Decide Destruir a terra Acabar com a terra Ele acaba com a terra? Não No sentido Ele Queria destruir A geração Perversa Pai Pastor Mas Deus Ele destrói A geração Perversa É Casismo Mas ele fez Mas Deus Através de Noé Estava dando Oportunidade A todos Os que ele Estava Mas ninguém Sabia o momento Até que Deus Diz Para Noé Pega A tua família E entra Na Pega Os animais Põe na arca E entra Com a sua família E Deus E Deus Então Ele fecha A porta Não será Diferente Do nosso dia Então a palavra A pergunta Para mim Para você É Construa O arca Enquanto Pode Enquanto Deus O que é Construir a arca Para nós Hoje É obedecer As instruções De Deus A vontade De Deus Será que Não é Falou Para O Senhor Que negócio Esquisito Eu estou aqui Não tem mais Eu quero que eu construo Desse tamanho Não questione Aquilo Que Deus Te pede Não Questione Aquilo Que Deus Te pede Hoje Eu Assisti Um vídeo Pequeno Nem guardei O nome Da pessoa Infelizmente Não guardei Essa pessoa Estava contando Testemunho De uma outra Pessoa Mas eu falei Uau Olha aí Mesmo que Deus Fale para você Altaça Uma coisa assim Assim Que você fala Assim Isso é Ducura Isso é Doutro mundo Que compensar De mim Faça Uma moça Estava dirigindo E Deus Falou assim Para ela Entra naquela loja E planta bananeiro Ela falou Senhor Pelo amor de Deus O que é isso? Entra na loja E planta bananeiro Eu fiquei ouvindo Falei assim Vai sair um outro Conheceu o negócio Ela pegou Entrou na loja Viu assim Se não tinha ninguém Olhando Pegou Plantou bananeiro Aí veio uma moça Atrás dela Moça Espera aí Ela foi pronta Eu vi pela Pela câmera Da loja De segurança Você entrou na loja E plantou bananeiro Então Deus mandou Fazer isso E a moça A outra moça Começou a chorar 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 Então Eu estou Afastada De Deus E eu falei Para Deus Senhor Me dá o sinal Que o Senhor existe Que o Senhor me ama Manda a pessoa Entrar aqui E plantar bananeiro Não é loucura Então Quando Deus Falar algo O seu coração Faz Você não tem Que construir Uma arca No sentido Físico Material Mas Há uma arca Que Deus Quer que você Construa A arca Que traz A obediência Daquilo que Ele Está te dizendo Mesmo que pareça Loucura O que você está fazendo Você está louco Não é Construindo um barco Nem tem Nem tem Errado aqui Deus falou Que vai Cair água Do céu Vai chover Mas nunca choveu Rapaz Você está Variando a cabeça Deus mandou Isso Obedecer Como diz Que essa Tem sido a conversa Né Eu estou Obedecendo E nós temos Que anunciar O amor De Deus Anunciar Que Jesus Salva Anunciar Que Jesus Morreu Por cada um Cada ser humano Não importa A situação Que esteja O ser humano Essa É a construção Da tua arca A tua arca É o teu lugar De proteção Na arca Tem provisão Na arca Tem proteção A igreja Também é uma Grande arca É uma grande arca É uma grande arca De proteção Quando você Cria a raiz Onde Deus diz Fique ali Fique na minha presença Fique no lugar De proteção Fique no lugar De provisão Fique no lugar Que a minha presença Você se manifesta Fique Construa tua arca Enquanto você pode Anuncia Que você está Construindo a sua arca Anuncia Que Deus Está dizendo Para você Falar Anunciar Seja aquele Que as pessoas Olhem para você Você está louco Estou Quem obedece a Deus É louco Ah está fanático Pois é Fanático Quer dizer Fã ao extremo Eu realmente Sou fã Ao extremo Do Senhor Jesus Do Espírito Santo Do Papai do Céu Você está louco Quando eu me converti Eu escutei isso De uma pessoa Da minha família Ih está fanático Virou crentinha Eu virei Estou levando Estou levando Deu para entender? Nós estamos Nesse tempo Nós estamos Nesse período A terra Estava cheia De iniquidade Sabe a palavra Iniquidade? Vem da palavra Maldade Ruidade Iníquo Quer dizer Rui Mal Maldoso Por isso Que Satanás É chamado De iniquo Ele é o iniquo Ele é a ruidade Ele é a maldade Personificação A terra Hoje Está dessa forma Mas é claro Que não virá Outro dilúvio Porque Deus Fez uma aliança Com o Abraão Depois nós vamos Falar sobre isso Domingo e vem Por que Deus Pôs um arco Lá no céu? Por que que tinha Uma janela Lá no barco Lá na arca? E Deus Fez com que Toda a terra Se enchesse De água E toda aquela Geração Perversa Pereceu Mas nós Hoje Vemos a mesma Situação Houve um juízo Na terra E haverá outro Juízo Na terra Mas aquele Que está no barco Está seguro Aquele que está na arca Está seguro Aquele que está Na presença De Deus Está seguro Aquele que Obedece a Deus Tem o livramento E quem fecha a porta É Deus Para proteger Para que o mal Não te toque Ele protege você Então não saia da arca Irmãos Voando Na arca Acho que o cheirinho Lá não estava bom Não Imagina Os animais lá Uma janela só Como é que será Que era o sistema De limpeza Vamos perguntar Para lá Quando chegar Na eternidade Com uma janela só Às vezes Dentro aqui Da arca Às vezes Tem algum cheiro Que não é bom Porque A arca Recebe tudo Quanto é tipo De Pessoas Aquelas que estão Doentes Aquelas que estão Em tratamento Aquelas que precisam De tratamento Aquelas que não Querem tratamento Do que a A arca Que a igreja Do Senhor Também é um Grande hospital Mas aquele Que aprende A conviver Amar o semelhante Amar o próximo Ajuda Nas feridas Nas dores E aí O perfume De Cristo É que faz Com que a Conviveza Seja mais agradável Porque o pecado É o mau cheiro Mas quando há Arrependimento Há limpeza Pelo sangue Do cordeiro E o perfume De Cristo É exalado Através Da mudança De comportamento De cada Um de nós Guarda No teu coração Deus Está Movendo Um tempo E a pergunta É Vou me mover No tempo De Deus Também Obedecendo Fazendo Construindo A arca Construindo A arca Construindo A igreja Edificando A igreja O corpo De Cristo Deus O Senhor Jesus Cita Noé E fala Como é Que a terra A comparação Com a terra Nos diz Noé E na vida Dele A palavra De Noé Era falada Que ninguém Ouviu Só oito Pessoas De toda a humanidade Da época Foram salvas Oito O número oito Biblicamente Significa Recomeço O Senhor Jesus Está dizendo Presta atenção Lembra Dos dias De Noé E fala Ah Imagina Dois gigantes Na época Ah Nós não temos Mediço Não Segundo Os sábios Ah A gente Não tem Mediço Não Olha Jesus Está voltando Ah Deixa ele Voltar Não Não Deixa eu Curtir Minha vida Deixa eu Fazer O que eu Quero O que eu Devo O que eu Devo Eu Mando Em mim Ah Olha Olha Jesus Vai descer Jesus Vai buscar Aqueles que Creem Aqueles que Estão na Arca Ele vai Salvar A salvação Veio para Noé E sua família Porque eles Eles obedeceram A Deus E eles Entraram Na Arca Deus Fechou A porta E Protegeu Eles Olha Anda Na presença De Deus Obedece A Deus Porque Você Estará Como Noé Dentro de uma Arca Protegido Tendo A provisão Tendo Cuidado De Deus Porque a qualquer Momento Ele vai Buscar Aqueles que Estão Seguros Na Arca Ah Deixa Para lá Esses dias Eu vi um vídeo De duas Por um Você Que Duas Pessoas Conversando Ah Se Então o Pastor Estiver Lá No céu Não quer Puxar Não Prefiro Para o Info Ai No inferno Nós vamos Fazer Festa Aham Aham Não Mas eu Eu era Da igreja Tal Eu pregava Eu expulsava Demônio Aham Aham O Senhor O Senhor Está dizendo Também Para você Eu protejo Você Eu Cuido De você Eu Guardo Você Eu Abençoo Você Eu Prospero Você Noé Achou Graça Aos Olhos De Deus E Deus Olha Para cada Um De Nós E Ele Quer Falar Olha Você Achou Graça Aos De Deus Porque A palavra De Deus Diz Que Ele Era Justo 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 Aquele Que é Justificado Justificado Significa Aquele Que é Considerado Inocente Hoje Quem é Que nos Justifica O Sangue De Jesus Que nos Purifica De todo Pecado É Ele Por isso Eu tenho Que estar Nele Guardado Nele Protegido Nele Irmãos É muito Bom Ouvir Uma Palavra Jesus Está Liberando Benços Vitórias Mas hoje Ele está Dizendo Fica Na minha Presença Que é A maior Benção Que você Tem Para receber Fica Dentro Da minha Proteção Que é A melhor Coisa Que você Tem Porque Eu vou Contar E só Quem estiver Na arca Será Salvo Só Quem estiver Na minha Presença Será Salvo Só Quem crê No meu Filho Jesus Será Salvo Porque haverá Um juízo Na terra E se você Observar Nós estamos Vendo tempos Aqui O Senhor Está dando Muitos sinais Do céu Sinais Da terra Como Ele Disse Presta Atenção Em Israel Israel É o relógio Do mundo E o relógio O eixo Temporal Do relógio Ele Foi Acelerado Presta Atenção E Ele Está Dizendo Olha A terra E guarda Para você Guarda Para o arroz Porque eu Virei No momento Que você Não espera E aí Ele faz Essa comparação Do ladrão Você sabe O ladrão Ele manda Para você Uma mensagem Ele diz Olha Estou indo invadir Sua casa Hoje Tá bom Você me dá licença Para facilitar O meu trabalho Claro que não Ele olha As facilidades Então Jesus Está dizendo Se você Não sabe Quando eu Vou voltar Mas você Tem que estar Pronto Para quando Eu vou A chama Veio Só Noé E sua família Estavam prontos E Jesus Também é comparado O Messias É comparado Com o Ele virá Como Súbio Você está pronto? Você está pronto? Amém 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 Eu vou lutar Também assim Será Será que Estou Será que Estou Você está Com dois Pés Em duas Canoinhas Vai cair Se afundar Noé Fez Tudo Que Deus Me ordenou Eu preciso Fazer Tudo Que Deus Me ordenou Para entrar Na A terra Está Uma desolação E a palavra De Deus Diz Que Deus Se arrependeu De fazer O Mas a palavra Se arrepender Não é Essa palavra Ai Estou me arrependendo De algo Que eu fiz De errado Não é A tradução Ela está Vamos dizer assim Ela não está Tendo Vamos dizer assim Como é que eu vou dizer É Não é o que realmente Estava escrito Está escrito No hebrado Ok Então a palavra Seria assim Vai Na Vai Na Vai Na É assim Entendeu Entendeu Ou não Entendeu Não Não Sabe Quando Você sabe Que a pessoa Está fazendo Um negócio Errado E você Bufa E dilata As narinas Foi isso Que Deus Fez Ele Diz Dilatou As narinas Dizendo assim Poxa Você está Em um lugar Que eu não Preparei Para você A humanidade A humanidade Está indo Para a destruição Eu criei Para a alma E vocês Estão fazendo Outra coisa Não 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 Deus Fazer Não 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 Foi para isso Que eu criei Você Não Não Foi para isso Que eu Escolhi Você Sabe Quando o filho Às vezes faz Uma arte Ou faz Uma coisa Que não Deve Não deixe Deus fazer isso Quando olha O seu comportamento Eu não posso deixar Deus Fazer isso quando Ele olha O meu comportamento Porque isso está Entristecendo o coração de Deus Deus ficou Com o coração entristecido Porque Ele não fez O homem para fazer aquilo que Ele estava Fazendo naquela época E muito menos agora Não deixe Deus dilatar as narinas Dele Por isso é bom estar dentro da Da presença Dele Da obediência Dele No centro da vontade Dele Na igreja também Deus quer liberar A bênção sem medidas Quando a água baixou Depois a gente fala detalhes Quando a água baixou A primeira coisa A primeira coisa que Noé fez foi edificar o altar E Deus fez um pacto Uma aliança com Noé Deus hoje está dizendo Eu quero Que você Entre na minha aliança Quando Jesus disse Este é o meu sangue O sangue da nova e eterna Aliança Para salvar vocês Para remir Remir é salvar A mesma aliança Que Jesus declarou Hoje Ele está dizendo Eu quero que você Esteja em minha aliança Para que você Não seja A pena de surpresa Para que a porta Que eu vou fechar Não seja Na tua frente Mas seja De trás de ti Que você está dentro Quando a porta Da eternidade Fechar De que lado Nós queremos estar Então construa A tua arca Enquanto pode Que é obedecer A Deus Andar na vontade Dele Cumprir a sua palavra Faz Se tiver que Quanto a balanera Vamos quanto a balanera Mas obedece Um dia Eu estava Na minha casa Eu estava orando Por uma Pessoa Que estava Em coma Não tem No regional A filha Da Regina Que faz Pais da igreja Ela sofreu Um acidente De morte E já estava Naquele período De 72 horas Os enfermeiros Aqui sabem Como é que funciona É sinal Que já Só está Aguardando Aquilo que É protocolo E eu estava Orando Em casa E simplesmente Deus disse Vai lá No hospital Eu mando ela Voltar Eu falei Tá bom Eu gosto Essas coisas Eu fui lá Mandei ela Voltar Chamei ela Pelo nome Dei ordem Para ela voltar Em nome de Jesus Dois dias Depois Ela já estava Acordada Mesmo que pareça Loucura Obedeça Obedeça Ouça a voz dele E faça O que ele te disse Deus quer usar Cada um de vocês Aqui Deus está Trazendo Essa palavra Porque ele quer Usar você Para esse tempo Há dom Sobre a tua cabeça Há uma unção Sobre a tua cabeça Há talentos E ministérios Sobre a tua cabeça Deus diz assim Construa a tua arca E anuncia Que eu vou voltar Fala Porque enquanto Você fala Eu trago Provisão Para você Em todas as áreas Da sua vida Eu cuido Eu cuido de você E cuido da sua casa Porque Noé Não entrou sozinha Entrou toda a família Está entendendo O que Deus está dizendo Crendo no Senhor Jesus Fala de novo Crendo no Senhor Jesus Então construa A tua arca Obedeça Deus Ande na palavra De Deus Ande naquilo Que Deus Que Deus Tem determinado Para a tua vida Porque certamente O mover De Deus Te acompanhará E quando Jesus voltar Você vai estar Seguro na arca E o mal Não vai te atingir O Senhor É contigo Deus tem uma palavra Para você De verde De verde Mas Deus tem uma palavra Para você Eu vejo Deus Tocando em toda Essa região Sul aqui Ele Enfia Desculpa A maneira Mas ele enfia a mão Assim Dentro da tua barriga E faz assim Tem alguma coisa Que Deus está Movendo ali Tem coisa Que ele está tirando Da sua Da sua barriga Do seu abdômen Está entendendo O que é contigo Querido Deus está tirando Algo Algo que foi Feito Para te trazer Um espírito De enfermidade E Deus diz assim Eu escolhi você Tu é minha Muitas vezes O inimigo Tentou te destruir E esse mal Que foi feito Foi feito Para te matar O Senhor Diz assim Vai mexer Com a minha Com a minha Filha Há um espírito De inveja Que ele te espia Todo dia E Deus diz assim Mas o meu anjo Te guarda Todo dia Esse olho Foi mandado Para te espiar Não vou nem Nem falar Como é que eu estou Vendo a pessoa Isso aí Deixa claro E depois Ai meu Deus Se bem que é Quando Deus Mostra Ele está Desfazendo Concorda comigo? Concorda comigo Mas existe Bença chegando Na sua vida Existe uma porta Sendo liberada Para ti Não sei se é algo espiritual Ou se é algo material Mas ele fala De porta Sendo liberada Essa porta Ela já está aberta Mas você não Passou por ela ainda E Deus diz assim Está na hora Agora de passar Porque o meu tempo Para a tua vitória Chegou O meu tempo Para a tua vitória Chegou E esse olho Espeão Vai falar assim Mas como? Para perguntar para você Mas como? Você vai falar assim Não sabe Deve Eu sou do meu Deus Tanto poderoso O Senhor O Senhor Deus quer te usar Sandra Deus tem uma palavra Para ti Deus está tirando você Daqui E está colocando você Aqui Aqui Quem não te via Vai passar a te ver E vai fazer assim Contigo Deus está te promovendo Depois do que? Deus está tirando você daqui E fazendo assim Alguém vai te enxergar De maneira diferente E vai fazer assim Vem com a senhora Aleluia Aleluia Santo é o Senhor O Deus Todo poderoso Conhecedor de todas as coisas O Rei da glória Eu já tinha te dito Filha Que eu ia trabalhar E esses dias O teu coração Ficou muito decepcionado Liribiaçu Indecanto Tu tem falado Cada hora é uma coisa Cada hora é uma coisa Chegou o tempo De eu puxar a corda Riva Lavaçu Indecanto Lavaçu Eu vou falar O que Deus está falando Riva Lavaçu Sabe Quando Quando tem os boiadeiros Lá Que Joga o laço Ali no bezerro E puxa É assim que Deus vai fazer O Senhor Ele puxa e traz Pode Na distância Que for E quem dá Lavaçu Olha que Deus Começa a rodar o laço Joga lá E me dá Lavaçu Indecanto Ele atinge o alvo Certeiro Deus não erra De mim Lavaçu Indecanto Chegou o momento De eu puxar o laço De mim Lavaçu Eu vou trazer Eu vou trazer Eu vou trazer De volta Pra onde Eu Senhor Determinei Eu vou trazer De volta Lavaçu Lá pro centro Da minha vontade Eu vou trazer De volta Pra exercer O chamado Que eu Senhor Determinei Pra vida dela Descanse Eu vejo O trabalho Eu faço Lavaçu Decanta Lavaçu Decanta Começa Da glória E agradecer Porque o meu Trabalhar É diferente Deus manda Te dizer Deus manda te dizer Grandes coisas Eu Senhor Já fiz Grandes coisas O Senhor Já te mostrei E grandes coisas Eu preparei Já te fiz viver Mas agora Chegou o tempo Lavaçu De tu criar Raízes Da minha casa Porque eu tenho Um propósito Contigo Eu tenho Chamado Pra ti Na minha presença Eu Senhor Já realizei Sonhos teus Fora daqui Lavaçu Decanta Lava Lavaçu Decanta Lava Lavaçu Lavaçu Decanta Lili Liva Rassui Decanta O meu Centro de autoridade E trabalhar Na minha casa Porque eu Senhor Te levantei Lava Lavaçu Decanta Lava Canto Lavaçu Decanta Lavaçu Às vezes tu diz assim Lavaçu Decanta Lavaçu Decanta O Senhor vai me usar De que jeito? Pra quê? Não é do jeito que você quer Não é do jeito que você pensa É do jeito que Deus faz e usa É pelo poder do Espírito Santo E ele manda te dizer Lavaçu É tão somente se disponha Porque eu O rei dos reis O teu pai Lava Lavaçu Decanta Lavaçu Eu vou te liberar Lavaçu Decanta Lava Lavaçu Decanta Estratégias Então somente É o Senhor Farei com que o dom Que eu já coloquei Na sua vida Lavaçu Seja manifesto Na minha casa Lavaçu Decanta Lava Lavaçu Deliriana Lavaçu O Senhor está liberando Aqui uma unção de cura Lava Lavaçu Decanta Lavaçu É emocional Lavaçu Demianda Lava Iassu Decanta O Senhor está liberando Uma unção de cura Também no corpo Lavaçu Lavaçu Você que precisa de uma cura Fique de pé Vem aqui pra frente Você que precisa de uma cura física Você vai ficar destilado aqui Você que precisa de uma cura na alma Nas emoções e na mente Você vai ficar destilado aqui Lavaçu Decanta Lavaçu Escuta bem Lavaçu Muitas vezes o inimigo Ele usa Lavaçu Decanta De enfermidades emocionais E do corpo Pra impedir você De fazer aquilo que Deus tem pra sua vida Impedir você de trabalhar Impedir você de cerveja na sua casa Impedir você de vencer o teu chamado Tentar te paralisar através das emoções E através do corpo Mas se coloque agora no teu lugar Se coloque agora na imposição De fé Dela Se você vem pra frente É porque você crê Amém Se você é algo das emoções No emocional Você coloca a mão no seu coração Se é algo no corpo Que você pode colocar a mão Onde está enfermo Coloque Se é algo íntimo Coloque também Coloque na sua cabeça Coloque a mão sobre a sua cabeça Nós vamos estar orando Laramassu Decanta Laramassu Eu gostaria de pedir Pra apóstola Cristiane Estar orando por você Vem me cair junto Está orando Rilaramassu Decanta Riquinamassu Decanta Deus Sou poderoso Eis aqui os seus filhos Do teu altar E da tua presença Agora neste momento Senhor Eu te peço Vai visitando Senhor As emoções Vai visitando a mente Vai visitando o coração Vai visitando o Senhor Jesus querido Emocional Livrando o Senhor De toda a ansiedade Livrando o Senhor Da depressão De perturbações Na mente Livrando o Senhor Jesus querido Em situações A paz De desespero De pânico Senhor Jesus querido Em situações Que vem pela falta De perdão Que vem por situações Que passaram Senhor Jesus querido Que enfrentaram Traumas Problemas familiares Senhor Jesus Problemas de relacionamentos Pessoas que se feriram Pessoas que estão Com problemas Senhor Na sua alma No seu espírito E não consegue Senhor Jesus Se livrar De outra situação Mas o Senhor Que criou Senhor no corpo Que criou a emoção Que criou Senhor Jesus Os seus filhos Com a palma De suas mãos Eu te peço Que o Senhor Vai trazendo a libertação Vai trazendo a libertação Para essa alma Vai trazendo o refrigério Vai passando o teu bálsamo De giliagem Vai Senhor liberando a água Que corre no trono E vai escorrer no interior Dessas vidas Trazendo o Senhor A cura Senhor Nas suas emoções A libertação da mente Das opressões De situações que vem Senhor Jesus Para aprisionar De situações que vem Senhor Para deixar Senhor Os teus filhos Ó Pai querido Em situações Ó Pai De aprisionamento Em nome de Jesus Nós quebramos agora Todas as cadeias emocionais As cadeias mentais Para a honra e glória Do teu santíssimo nome Visita Senhor A cada um que sai enfermo A cada um que tem Uma enfermidade no seu corpo Vai querido Pai a paz Eu te peço agora Vai Senhor Visitando todos os órgãos E volta a cabeça Até a planta dos pés Nós damos uma ordem Senhor A nós Senhor A todos Senhor Senhor Jesus Que estejam Senhor Jesus Retirada dos corpos Em nome de Jesus Cristo Senhor Visita os rins Visita o intestino Visita Senhor Jesus Querido Todo aparelho Reprodutor Todo aparelho Respiratório Respiratório Pé Senhor Jesus Querido Olhos Apai Articulações Nérgãos Músculos Apai O cérebro A mente Senhor Jesus Querido Vai visitando O céu nos pés Visita Senhor Vai tirando Toda dor Toda doença Toda enfermidade Todo Senhor Jesus Amarelo Circulatório Damos uma ordem A pressão alta Normalize Damos uma ordem A diabetes Normalize Damos uma ordem Para que todo espírito De enfermidade Saia Que toda doença Saia Que toda doença Seque até a raiz Que não haja fruto De ti Damos uma ordem Senhor Para que toda febre Senhor Seja em causa Também seja Estivada Vírus Mactérios Dentro Agranilus Que age em cima Trazendo a enfermidade Em nome de Jesus Cristo Deus te pediu Senhor Vai bonificando os corpos Vai bonificando os teus filhos Toda enfermidade que vem Por causa de oitadas Emoções Toda enfermidade que vem Senhor Por seta lançada Toda enfermidade que vem Senhor Por obra marina Toda enfermidade que vem Também Senhor De causa Senhor Jesus querido É natural Nós repreendemos Em nome de Jesus E pedimos Senhor Vai curando Vai perdão Vai manifestando Da sua glória Do seu poder Senhor Em nome de Jesus Ó Pai Vem que estará Nossas feitas Toda enfermidade Ó Pai Que já durou Há muito tempo Enfermidade que já durou Há muito tempo Porque os seus filhos Têm sofrido Seguadas de Covid Em nome de Jesus Cristo Senhor Nós repreendemos Todo mal Repetimos Senhor Jesus Vai manifestando Da sua graça Do seu poder Toca na coluna Toca nos óculos Óculos Nervos Ajudulações Vai tocando O Senhor No aparelho Adjetivo Vai tocando O Senhor Jesus querido Revengará O açude É canter E irá O açude É canter É o açude Do todo o corpo Dos seus filhos O Senhor Que os fez O Senhor Que os gerou No ventre De suas mães É antes mesmo De eles estarem No ventre Das suas mães Eles já eram A propósito Do Senhor Nos céus Libera A Senhora A cura Libera A Senhora A milagre Libera A Senhora Aquilo que eles Se buscassem Eles estão no Teu altar É o que eles creem Então a fé Foi ativada A fé foi ativada E através da fé O milagre acontece Através da fé O milagre se manifesta Através da fé A cura E a libertação Senhor Jesus Querido Ela se manifesta Ó Pai Em nome de Jesus Visita a casa Dos seus filhos Visita o seu trabalho Vem trazer Senhor a paz Vem trazer a salvação Vem trazer as bênçãos Os milagres Em todas as áreas Dos seus filhos Ó Pai Nós te pedimos Deus eterno Deus poderoso Que a cada dia Cada um possa estar Senhor Jesus Querido Diante do Teu altar Na Tua presença Ah Deus Que os Teus filhos Possam contar Um testemunho Da graça Senhor Que eles estão buscando Hoje aqui no Teu altar Que eles possam Senhor Contar um testemunho Senhor Do manifestar Da Tua glória Na vida deles Em nome de Cristo Jesus É o que eu te peço Ó Pai E te agradeço Para a honra e glória Do Santíssimo E poderoso Nome Do Senhor Amém Você que já recebeu A oração Pode voltar Para o Senhor Aleluia Vai agradecendo Agora Você recebeu a oração Você deu o passo de pé E agradeceu a sua fé Agora Comece a agradecer Comece a agradecer Senhor Eu te louco Porque eu recebi A minha cura Eu recebi A libertação Eu te louco Porque o Senhor Ajuda a minha vida Agora posso Que eu ter que Para mais Vem Senhor Deus Tocando o Senhor Também Naqueles Que Incharam Senhor Jesus Queridos familiares Caso que também Estão enfermos Ah Pai Cuida poderosamente Trazendo o Senhor A cura Trazendo o Senhor A alimentação Trazendo o Senhor O Teu toque precioso Ó Pai Tirando toda a enfermidade Todo o mal Do manifestando O Senhor Da Tua glória E também dos mares Ó Pai Em nome de Jesus É o que nós te pedimos Senhor Deus eterno Deus louco e ouço Obrigado Pelo Teu agir Senhor Obrigado Obrigado Porque Senhor O Senhor Conhece Aquilo que nós Não conhecemos O Senhor Vê e enxerga Aquilo que nós Não conseguimos ver Nem enxergar O Senhor Vizinho profundo O oculto Onde Senhor As nossas orações Não chegam O Teu braço Poderoso Chega E move E transforma Ah Deus Muito obrigado Senhor Jesus querido Porque nós sentimos Senhor Jesus querido Manifestar Da Tua glória Nas nossas vidas Neste lugar Nesta noite Senhor Te adoramos Senhor Jesus Te louvamos E bendizemos O Teu Santíssimo E Poderoso E Bendito Nosso Aleluia 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 Santo 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 Senhor Maravilhoso Exaltado Bendito É Tu Senhor Obrigado Senhor Obrigado Porque o Senhor Não muda E o Seu poder Senhor Jesus Está sempre Sendo manifesto Senhor Obrigado Senhor Jesus querido Porque o Teu amor É incondicional Obrigado Senhor É o que nós Te pedimos E agradecemos Amém Jesus Amém Vamos adorar o Senhor Com nossos dízimos Com as nossas ofertas Eu vou me despedir De quem está assistindo Deus te abençoe Você vai ir para o bem Volta na área Mostra a área E fica dentro Deus te abençoe Isso te abençoe Obrigado.